Bom dia, vamos estar em mais uma aula de história. O nosso conteúdo de hoje é a criança e sua moradia. Mas na realidade, vamos falar de quê? Das moradias. Primeiro, o homem não construía sua casa. Ele abrigava-se nas caudernas. Então, com o passar do tempo, foram que foram surgindo as primeiras moradias. Para que foram construídas essas moradias? Para se proteger do sol, da chuva e dos animais. Então, as moradias eram bem diferentes. As construções eram bem mais simples. Com o passar do tempo, foram se modificando. Como hoje, por exemplo, as construções são mais resistentes. Diferentemente do que eram no passado. Certo? Vamos ver aqui o tipo de moradia. Nessa página, observa que esse tipo de moradia é chamada de Casa Branca, que era a residência dos pessoais que eram do Antigênio. Então, com o passar do tempo, foram modificando, observando na página 65, outros tipos de construções feitas com tijolos, ferro e cimento. Diferentemente do que era no passado. Então, aqui, moradia de outros povos. Vamos ver aqui essa moradia dos outros povos. Certo? Primeiramente, Oca, moradia de povos indígenas. Construída apenas com palha. Aí, temos o que? Aí, temos o que? A de gru. Essa de gru é nos continentes gelados. Aí, logo, temos o que? Os castelos, também, que é o que é onde habita reis, princesas. Temos também as tendas, que são feitas de panos. E, normalmente, os árabes, que habitam no deserto, que têm esse tipo de moradia. E temos também a do Egito, logo mais abaixo. Porque, no Antigo Egito, as moradias eram feitas com barro. Observe que é bem mais simples. Então, os tipos de moradia, por exemplo, casa-terra, igu, pré-des e apartamento, roca e vários outros tipos. Por exemplo, na favela, que a gente chama, tem outros tipos de moradia. Feita com tatum, pedaços de papelão. Então, tem também a casa dos animais, também, que eles fazem o próprio caminho. Que são chamadas, também, de casas. Que é o lugar onde as pessoas se abrigam. Temos a casa de palafita, que são feitas com estaca dentro de água. E é erguida acima, com pedaços de madeira. Então, são vários tipos de moradia. Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Um abraço e até a próxima aula.